Acorda, Sr. Alex. Acorda, Sr. Alex. Bela dormecida. Toca levantar, Sr. Alex. Acorda, Alex! Uh, chuchas no dedo. Ah! 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 Alex, damos! O que é isso? O que é que fez esta floresta? Não se assustem, otário gigante. Enquanto dormiam, nós só vos trouxemos para o nosso pequeno cantinho do paraíso. Bem-vindos a Madagascar. Mascar quê? O quê? Mascar não. Dagascar. Marty. É igual ao meu mural lá no zoo. Oh, não, amigos. Isto aqui não é cenário. Olhem para isto. Não tem má vista. Quer dizer, isto é aquilo que a malta estava sempre a ver, mas aqui é sério. Quer dizer, é como a versão real do teu. Que tal uma voltinha pelo parque? Vamos pôr o sangue a bombar, pôr os pulmões a respirar a estar fresco! Quem alinha comigo? Ah, não. É sério, acho que não posso. És tu! Ei! Queres brincar comigo, é? Oh! Ei! Apanhei! Vem cá! Ei, és tu! Ei, para com isso! Estás passado! Ok, Marty. Sou eu! Sou eu! Sou eu! Calhaste! Vá lá, Alex! Entra na onda! Não. Não como há dois dias. O meu nível de açúcar está aí embaixo. Não tenho energias para nada. Olha, acho que o teu problema não é esse. Primeiro, não é assim que tu corres na selva. Vá lá, man! Tu é o qual te show a rolar. Tu só tens de libertar o leão que há em ti. Então, quem é o mestre? Marty, a sério que eu não... És tu! Tu é que és! Vá lá! Vamos a isto! Isso mesmo! Quero ver sair de vapor! Tá bem. Tu és o mestre! 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 Uuuuuh! Que é o mestre! 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 És tu, és tu Não bates o mestre, o mestre é despidado Parece um vulcão em erupção A desperar em convulsão como faixa de leão Vamos ser selvagens Isso é que é falar Meu, sinto-me Diferente Belinha, 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 belinha Ah, Marte, Marte, Marte Tinha razão, amor Esquisitoide Não é verdade, Belman Estás a ver, Maurício O Alex agora é nosso amigo E nem é vestígio da esforça Podemos dizer que o meu plano está a resultar E o modo que está a dar resultado Alex, sei-te experimentar isto Sinto-me bem, sinto-me um rei outra vez Rei Já, deviam ver o número dele Alex, e se mostrasses parte do teu número? Oh, não, a sério, eu acho que não era Ok Senhoras e senhores, primatas de todas as idades A selva orgulha-se de apresentar O rei Alex O leão Vim mal, pessoal Já, o rei está com a malta Estás a ver? Se ele é o rei, onde é que está a coroa? Eu tenho uma coroa Tenho uma bem bonita Está aqui, na minha cabeça Olhe para ela Não a tenho posta Faz aquilo lá, men Aquilo lá Está pronto? Uau Eu nunca tinha ouvido esse, bro Iá, ser selvagem, mano Vá lá Agora é outra Eu nunca tinha ouvido esse, bro 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 Eu nunca tinha ouvido esse, bro